Amor, o que você acha da gente... O que você tava fazendo? Nada. Tava mexendo no celular? Tava mexendo só. Tá. Enfim, o que você acha da gente fazer, às vezes, um piquenique e passar a noite aqui? Do nada, assim, meu bem, eu preciso me preparar. E eu tenho que ir pra casa também, porque eu vou ter um compromisso mais tarde. Ah, compromisso, né? Tá, não, fechou. Deixa quieto. Rapaziada, eu tô achando bem estranha a reação da Natália, mano. Ela simplesmente tava mexendo no celular, e aí quando eu cheguei, ela escondeu o celular rápido, tá ligado? Como se estivesse escondendo alguma coisa. Mano, com certeza, é alguma coisa que tem no celular dela. Eu acho que, sei lá, ela tá tramando alguma coisa. Meu bem, tá se divertindo? Tô. Ah, não, eu não vou empurrar agora, não, porque eu acho que eu cansei, sabia? Já? Já. Você não tá com sede também, não? Tô mesmo. Tá com sede? Tô. Ó, eu fiquei sabendo que pra lá tem um lugar que tá vendendo água. E tá vendendo água gelada, tá? Sério, meu bem, aonde que é? Me fala que eu busco lá pra gente. Ó, eu não sei, é por lá, é por lá. Se você quiser deixar essas coisas aqui comigo, você vai lá rapidinho, correndo, busca lá água e eu cuido das nossas coisas aqui. Tá bom, meu bem. Então, ó, cuida desse meu lugar aqui que eu vou lá rapidinho, tá bom? É pra lá, né? Tá, é. Ah, meu Deus, não deu certo. A ideia era ela ir e deixar as coisas dela comigo, ou seja, o celular. Mas, pelo visto, ela levou foi tudo. Rapaziada, é o seguinte. A gente saiu de lá daquele parque e a gente veio agora no supermercado pra comprar algumas guloseimas. Olha isso, mano. Ela tá simplesmente mexendo no celular o tempo inteiro, mano. Eu vou te ajudar a continuar a compra. Eu tava comprando outras coisas, mas aí eu vou ajudar você no seu carrinho. Pode ser? Pode. Empresta o seu celular, deixa eu ficar com a lista de compras. Não, meu bem, mas eu já peguei tudo que você fez. Não, mas deixa eu ficar com a lista de compras do celular. Mas eu vou só ficar com o seu celular, pegar a lista de compras e eu vou te falando que você vai pegando. Meu bem, mas eu já peguei tudo, só falta o refri. Tá. Então, já que você já pegou tudo, vamos embora, né? Pra casa. Rapaziada, é o seguinte. A Natália acabou caindo no sono. Beleza. Olha ela dormindo. Olha lá, olha. Ela não acorda de remédio. Tá, vou parar de brincar porque eu preciso pegar o celular dela logo. Meu Deus, eu pisei nessa cola. Fiz muito barulho. É, pelo visto, acho que ela não acordou, não. Deixa eu pegar o celular dela aqui. Olha. Eita, eita. Mexeu, mexeu. Beleza. Peguei, peguei, peguei. Tá, é, a primeira coisa que eu vou mexer aqui, se ela tava mexendo no celular e não queria que ninguém visse, pelo menos é isso que tava aparecendo, pode ser que ela tava escondendo, sei lá. Pera, ela pode estar simplesmente escondendo alguma coisa aqui no WhatsApp. Aqui dentro, deixa eu ver. Tem uma conversa com o Tiago, que é meu irmão, inclusive. Com a Aninha, com a mãe dela, a família, eu. Deixa eu escolher um aqui. Eu vou entrar, eu vou entrar na Aninha, mano, que é uma das melhores amigas dela. Tá, pelo visto, aqui hoje, ela conversou com a Aninha e falou, oi, preciso falar com você. Aí a Aninha falou, oi, pode falar, Nath. Eu acho que já deu. Como assim já deu? Acho que vou terminar? Meu Deus, como assim acho que eu vou terminar? Ela tá falando do nosso relacionamento. Como assim, Natália? Você tem certeza disso? Não tenho certeza, mas acho que é isso que quero fazer. Mano, mas ela nem falou nada comigo. Mas você tava gostando tanto? Eu sei, mas estou precisando de uma nova fase. Ah, mano, eu não tô acreditando. Ela tá querendo terminar, ela tá precisando de uma nova fase. Como assim, uma nova fase? Ô, amor. Amor. Ei. Amor. Oi. Que história que é essa de terminar? Que? Como assim? Eu vi, tá? Eu vi bem aqui no seu celular, na conversa com a Aninha, você falando que quer terminar. Como assim você quer terminar? Você nem falou nada comigo, cara. Meu bem, dá meu celular. Não, tudo bem, eu vou te dar seu celular. Mas assim, eu fico chateado, porque se você tá querendo terminar e não tava gostando dessa nova fase, era só falar comigo. Sério, eu ia te entender tranquilamente. Isso tem que ser conversado, a gente tem que tentar sentar e conversar. Mas eu não entendo. A gente tá tão legal, tipo assim, tá divertido, a gente faz viagens juntos, é tudo tão bonito, sabe? Por que que do nada você quer terminar, cara? Meu bem, você acabou de ler? Acabei de ler, acabei de ler. A conversa com a Aninha, eu li. Você desceu? Como assim desci? Eu não quero ver mensagem com mais ninguém. Pra mim só importa essa mensagem que você fez com a Aninha. Amor, olha só isso. Olha só o quê? Lê. Se você tem certeza que é isso que quer, vai em frente. Vou te apoiar super. Vamos terminar essa temporada do canal e segue firme na nova fase de vídeos. Vamos começar o canal 2.0? Como assim? Você... Pera aí. Então, você não tava querendo dizer que ia terminar nosso relacionamento? Era, na verdade, terminar a fase antiga do canal? Meu bem, é lógico. Mas se você tivesse me falado, eu tinha te falado. E aí, rapaziada? Tô preparado aqui pra ir pra praia. O cabelo tá meio esquisito, mas vamos preparar as coisas pro nosso dia. E aí, meu amor? Tá pronta? Tô, tô pronta. Pronta pra ir? Hoje eu vou mostrar tudo com a minha visão. Rapaziada, quando eu falei que era uma aventura, vocês não acreditaram, né? Olha onde que a gente tem que entrar pra ir pra praia que a gente quer. Tendo que entrar aqui nessa trilha meio natural, tá ligado? Meio exótica. Natália tá ali na frente. Amor, me espera, amor. Amor, me espera. Amor. Que isso? Ela tá indo... Ah, amor, eu vi você entrando aí. Amor, onde você tá? Ah, tô te vendo. Olha isso, mano. Eu queria estrolar. Chegamos aqui na praia que eu tava falando. Olha que praia maravilhosa, mano. Lívia já tá aqui, né, Lili? É. Como que tá aí a água? Gelada. Tá muito gelada, deixa eu ver. É, tá gelada mesmo. E olha como é que aqui é cheio de concha, mano. E tá cristalina, tá? Dá pra ver tudo. Inclusive, você sabia que tem tartaruga aí pra dentro? Eu sei, eu vi. Ah, você viu ontem? Não, eu vi hoje. Sério? Sério, acabou. Quando tu tá apontando no caminho? Nossa, meu chinelo. Meu chinelo. Meu chinelo, Lívia. Ai, peguei um. Ai, pega o outro. Pega o outro. Pega, ele vai embora. Boa. Caramba, eu achei que eu ia perder meu chinelo. Rapaziada, minha mãe falou que veio uma tartaruga logo por ali. Peguei a prancha e vou tentar ir pra lá, ó. Vamos lá. Beleza. Tô na prancha. Tô na prancha e nadando. Vamos lá, vamos ver se a gente vê essa tartaruga. Tá bem pra cá. Eu tô cansado já. Mas olha só, tô conseguindo. Tô conseguindo isso. Tem que ir mais devagar pra gente não assustar ela. E aqui tá fundo, tá, gente? Vocês não tem noção, mas aqui deve ter uns 4 metros pra baixo. É, a tartaruga tava por aqui. Era pra ela tá aqui ainda, né? Só que eu não tô vendo tartaruga nenhuma. Vocês tão vendo alguma coisa? Tartaruga! Mano, eu não sei se vale a pena eu mergulhar aqui agora pra tentar olhar. Vocês acham que vale? Deixa eu ver. Vou tentar, ó. 3, 2, 1 e... Não dá pra ver nada. Nada, absolutamente nada. Mano, eu tô muito fundo. Vocês não tem noção. Eu vou tentar mostrar o quão fundo eu tô. Olha só. Vocês viram alguma coisa aqui debaixo? Porque eu particularmente não vi nada, mano. Nada. E o áudio deve estar horrível da câmera. Porque agora tá cheio de água. Enfim, eu acho que realmente não vou conseguir ver essa tartaruga. Opa! Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. Mano, eu vou lá. Eu vou lá, pera. Tem alguma coisa ali. Eu vou lá. Calma. Eu preciso remar. Eu preciso remar. Eu vi alguma coisa ali na água, mano. Ali. Vocês tão vendo ali? Tem cima da água. Calma, eu vou chegar até lá. Eu vou chegar até lá. Que que é isso, mano? Ah, mentira. É o que eu tô pensando? Ah, mano. Isso é um pedaço de folha. Eu achei que era alguma coisa. Algum animal. Eu acho que vai ser bem difícil a gente achar. Uma tartaruga. Fazendo tanto barulho com essa prancha. Ah, vamos voltar pra lá. Rapaziada, eu tô tentando voltar lá pra praia. Não sei se o áudio tá bom. Mas eu tô tentando voltar e não tô conseguindo, mano. Eu tô tentando remar com as minhas mãos aqui. Segurando na prancha com uma mão e remando com a outra. Mas tá bem difícil, tá? Tá bem difícil. Parece que a maré tá me puxando pra lá, ó. E pior que eu tô atrás desse barco. Eu não consigo ver a Natália que tá bem atrás dele. Deixa eu tentar sair pelo menos do barco. Amor, eu não tô conseguindo voltar aí. Vem. Me puxa aqui. Mano, ela tá falando que é fundo. Aqui é muito fundo e eu não tô conseguindo voltar. Eu tô tentando remar, mas eu não tô conseguindo ir pra frente. Gente, olha isso, olha isso. Parece que a maré tá me puxando pra trás. Tá me puxando pra trás. Ai, meu Deus. Eu caí. Eu caí na água. Calma. Calma, eu tenho que manter a calma. Nesses momentos a gente tem que manter a calma. E tentar nadar na diagonal. Eu vi isso num programa de televisão, não sei se é verdade. Mas eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar nadar na diagonal. Aqui não tem nenhum animal, né? Eu vou tentar nadar pra trás. De costas. Eu acho que eu posso nadar de costas. Eu consigo chegar até a margem de novo. Vai. Calma. Deixa eu ir com calma. Amor. Amor. Ela tá falando que já não dá pé. Mano, olha. Eu tô nadando pra caramba. E até agora eu não saí de perto do barco, mano. Eu não saí de perto do barco. Eu tô tentando. Eu tô tentando segurar na prancha e remar. Eu não consigo remar e segurar ao mesmo tempo. Calma. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu tô tentando segurar na prancha e ir empurrando um pouco. Eu tô tentando mergulhar pra remar, mas tá difícil. Devagarzinho eu tô chegando. Calma. 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 Eu tô quase, amor. Quase? Eu tô quase. Vem. Vem, amor. Eu não consigo. Eu não tô até aí. Eu tô quase, eu tô quase. Boa. Boa. Tá tudo bem. Amor, você não vai acreditar no que eu comprei pra Lívia. Ué, meu bem, o que você comprou? Eu comprei simplesmente um diário pra ela. Um diário pra ela escrever os segredos dela e tudo mais. E com caneta mágica. Meu bem, ela já tem um diário. Ué, como assim ela já tem um diário? Ué, ela já tem um diário. Inclusive ela esqueceu aqui em casa a última vez. Ah, ela tem um diário que tá aqui em casa? Mas esse diário dela tá vazio ou ela já preencheu com alguma coisa? Claro que ela já preencheu com alguma coisa, né? Inclusive ela odeia, ela botou tranca porque ela não gosta que pega. Ah, entendi. Bom saber. Então deve ter vários segredos lá desse diário, né? Deixa eu já pular pra essa primeira... Opa. Opa, opa. Olha o que eu encontrei aqui. Eu acho que eu encontrei. Meu diário secreto. Inclusive tem uma só, não, mano. Tem várias. Opa, olha o que veio na minha mão. Caramba. A chave. Boa. Provavelmente essa chave que abre o diário dela. Tá, vamos tentar. Pera. Tá, só tenho que descobrir qual que é a chave. Então deixa eu colocar aqui dentro. Tá, eu acho que não é essa chave. Deixa eu tentar essa outra. Pera aí. Abriu. Abriu o cadeado. Caramba. Boa. Opa. Tem aqui, ó. Bala. O que que é isso? Cria um código pra cada letra do alfabeto. Comida. Estrogonofe. Esporte. Natação. Animal. Cachorro. Ou seja, ela prefere cachorro. Programa de TV. Pantera cor-de-rosa. E várias outras coisas que ela escreveu aqui também. Meu herói. Quem você admira? Mãe. Alice e Heitor. Caramba. Alice e Heitor devem ser amiguinhos dela. Onde essa pessoa mora? No Brasil. Por que você admira? Porque elas são legais. Opa, meus medos. Eita. Olha isso, rapaziada. Esse, pelo visto, é o maior medo da Lívia. É. Às vezes é alguma coisa que ela sonhou, ou sei lá, acabou ficando com um pouquinho de medo. Mas olha que bizarro, mano. Meu nome é Lívia. Eu tenho um amigo imaginário. Queria que todos vissem ele. Caraca, um amigo imaginário. Amigo. Olha isso, mano. Que bizarro. Eu abri o diário da Lívia. Meu bem. É. Eu tive que abrir. E, calma. Antes de você me dar um sermão, eu vi uma coisa bizarra aqui no álbum. Você não tem noção. Eu vi como se fosse um desenho de um amigo imaginário da Lívia. Você sabe o que isso quer dizer? Você já viu isso aqui dentro? Já, eu já vi, uai. Eu até tinha mostrado pra galera. Ela fez isso mesmo. Inclusive, a hora que eu fui questionar ela, eu nem lembro mais o que ela falou, mas ela falou mesmo que era o amigo imaginário. Ah, isso tá bem bizarro, tá? Bem bizarro. Rapaziada, é o seguinte. O Vini acabou de ir embora aqui de casa. Ele veio visitar a gente. Só que por algum motivo, mano, ele foi embora sem dar muita explicação, tá ligado? Eu tô pensando em fazer o seguinte, amor. Tô pensando em ir atrás dele. Como assim, agora? Agora, ir atrás dele. Ele tá descendo, não tá? Tá. Ele tá descendo, ele vai entrar no carro, vai embora e a gente pode seguir ele. Rapaziada, é o seguinte. Já tamo aqui dentro do carro e pelo que eu tô percebendo, o Vini tá ali, ó. Vai virar direita. Vai virar direita. Ah, e essa moça também. Tá, tudo bem. Não tem problema. Vai na direita. Deu certo pra direita. Vai virar na direita. Você acha que a gente tá muito perto? Não sei, meu bem, acho melhor você dar uma foguinha, senão ele vai desconfiar. Ah, talvez seja melhor ter um carro entre a gente, porque se eu ficar atrás dele o tempo inteiro, ele vai descobrir. Ou pelo menos ele vai desconfiar até alguém seguir nele, mas tudo bem. Mas aqui, eu tô achando que ele tá muito estranho, amor. Eu tô sentindo que ele percebeu que a gente tá seguindo ele, tá? Será? Ó. Meu Deus, virou a direita. Do nada ele deu certo. Deu certo. Ele vai entrar à direita? Não. Não sei. Olha, ele tentou... Você viu o que ele tentou fazer? Ele tentou despistar a gente. Mano, ele percebeu que a gente tá atrás dele, amor. Agora eu preciso de atenção total. Vamos lá. Acho que ele não vai virar à direita. Quer ver? Vai virar? Virou. Não. Viu? Caraca, ele despistou, velho. Deixa eu falar. Ele tentou despistar, mas não conseguiu. Vamos lá também. Beleza. Ih, amor. É uma rua sem saída. É uma rua sem saída. O que é isso? Ah, meu Deus. Temos que sair daqui. Meu bem. Ai, olha lá. O que ele tá fazendo? Ai, viu a gente. Viu a gente. Amor, ele viu. Viu. Ele te viu. Olha lá. Ah. Dá uma buzinadinha, Finschi. Oi. Olha quem tá aí. Eu queria dizer que o senhor tava me seguindo. Eu? Claro que não. Eu tô indo pro supermercado ali. Comprar a rua sem saída. Você percebe. Ah, velho. Ah, eu te trouxe pra cá porque eu percebi que você... Tava me seguindo. Amor, tô pensando na gente fazer uma coisa mais divertida hoje. Ah. O que você acha da gente fazer uma cabaninha? Sabe uma cabana? A gente pega, escolhe o lugar da casa pra fazer uma cabana e aí a gente passa a noite nessa cabana. O que você acha? Eu amei essa ideia. Mano, tá ficando bem confortável, velho. Eu vou amar passar a noite nessa cabana. Eu vou me arrumar e a gente vai no supermercado fazer a compra dos gulodinos. Pode ser? Pode ser. Já fizemos as compras e olha só, meu bem. Nós compramos bisnaguinhas. Tem aqui um chocolatinho. Temos um refrigerante. Olha só, tem esse bolinho também de chocolate. Ai, eu amo esse bolinho de pote. Que isso, amor? Ah, mas você já vai abrir agora? Hum, olha esse cheirinho. É, realmente ele é bem gostoso. Ao invés da gente dormir no quarto normal, a gente passa a noite na cabana. Mas passar a noite até de madrugada? Ah, vai ser legal, amor. Fala sério. Vai ser legal. Vamos? Tá, tá bom. Rapaziada, seguinte. Já está de noite e nossa cabaninha já está funcionando. A gente pode jogar esse jogo agora ou podemos fazer alguma outra coisa. O que é isso? Você ouvi esse barulho? Eu ouvi que barulho foi esse. Ah, mano. De qualquer forma, os cachorros estão aqui fora. Então, os cachorros estão protegendo a gente. Eu vou olhar aqui, mas eu acho que esse barulho foi nada não. Olha só, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Tá tudo escuro lá no resto da casa, mas não tem nada aqui pra cima não. Ai, meu bem. Cadê você? Amor, não. Não brinca assim, não. Não, sério. Cadê você, amor? Amor? Ah, véi. Para, amor, de brincar assim. Eu não tô brincando. Sério. Agora a Natália vai ficar querendo me trollar. Amor, não tô brincando. Aparece logo. Ah, amor. É você que tá rugindo aí, tá? Eu sei. Pode sair daí, tá? Esse rugido aí, com certeza, é seu. Eu vou pegar você. Para, amor. É sério. Eu tô falando sério. Para com isso, tá? Eu vou voltar pra cabana. Para com isso, eu tô falando sério. Vamos lá. Que ela. Que? Para, eu tô falando sério. Eu já peguei ela nada. Quem? Ai. Véi, sério. Para com isso. Você me trollou, eu me trollou. Não, eu só te dei um susto. Você tá me trollando aí, fingindo que eu não sou um monstro. Vem, vamos entrar pra cabaninha, porque a gente tá do lado de fora aqui agora. Rapaziada, é o seguinte. Eu tô aqui na casa do Enaldo hoje, que hoje é dia de gravação. Inclusive, o Vini tá aqui comigo. Só que a minha meta é fazer uma trollagem com o Enaldo. Eu já fiz essa trollagem uma vez, quando o Enaldo tinha a Porsche dele. Só que agora tem um outro carro aqui, né, Vini? Não, não pode nem se chamar um carro, né? Uma nave espacial. Olha o carro do Enaldo. Vocês já conhecem o carro dele, né? É simplesmente um Corvette. Lindo, maravilhoso. Parece um carro de brinquedo, tá ligado? E você sabe o que eu vou fazer, Vini? Eu vou simplesmente jogar uma pedra bem nesse vidro aqui, ó. E quebrar ele. Eu não tô participando nesse vidro. Tá, mas não. Agora você já tá aqui. Pedra, Vini, você sabe o quanto eu construo um vidro daqui. Na verdade, um espelhinho desse aqui deve ser um absurdo. Isso aqui? É. Só um espelhinho, só um absurdo. É quebrar esse vidro. Calma, Vini, eu tô brincando. Na verdade, vai ser uma trollagem, tá ligado? Eu vou tirar uma foto daqui, vou fazer uma montagem como se eu tivesse jogado uma pedra e vou mostrar pro Enaldo. Ah, ufa, né? Não, aí sim, aí eu tô vendo. Você acha que eu queria ver se eu tiro a foto de dentro ou de fora? Mas pra isso a gente tem que entrar no carro. A chave. É, vou pegar a chave. Tá, chegamos aqui agora. Esse aqui era o quarto do Enaldo quando ele morava aqui, tá ligado? Então, tem que estar aqui a chave. Tem um tênis dele aqui. Tá, o tênis tá aqui. Tem uma placa também. Essa é uma placa do YouTube. Vamos achar essa chave aqui, meu amor de Deus. A chave do carro dele. Mano, tem outras coisas aqui, ó. Tá vendo? Tá parecendo que tem uns brinquedos aqui em cima. Embaixo da cama não vai estar, né, Vini? Por que ele ia colocar a chave embaixo da cama? Mano, já sei. Eu acho que aqui não tá. Toda vez que ele chega, o primeiro lugar que ele vai é pro estúdio. Boa. Então, eu acho que pode estar lá. Boa, até porque ele não tá morando aqui. Por que ele ia colocar a chave no quarto? Ele não vem aqui, ele sempre vai pro estúdio. Boa ideia, boa ideia. Vamos pro estúdio ver se essa chave tá lá. Tá, chegamos aqui no estúdio. Vini, agora é procurar. Procure em todos os lugares. Isso, fecha a porta. Deixa eu ver. Tem um boneco estranho aqui. Tá, tem essa área aqui de dentro também. Que tem esses negócios aqui. Um braço de manequim. O que é isso que tá no rosto? Tem muita coisa que tá aqui na chave. Ele tá colocando um óculos, tá? Deixa eu focar. É, deixa eu ver. Canetinho. Oi. Oi. Achou. Boa, boa, boa. Caraca. Não, eu quero entrar do outro lado. Eu quero entrar no lado do motorista. Pera. Tá, cheguei aqui do outro lado. Mas como é que abre, mano? Será que é puxando? Ah, tem uma alavancinha aqui. Caraca. Ai, entrei. Olha esse cheiro, mano. Meu Deus, o cheiro de carro novo, hein? Tá, ó, vamos focar. Eu preciso agora tirar uma foto do vidro do carro. Só que eu preciso tirar uma foto por fora. Ou seja, eu acho que a gente entrou à toa. É, mas foi tão boa essa sensação. Galera, a ideia aqui agora é basicamente tirar uma foto do carro. Então eu posso vir aqui, por exemplo, tirar uma foto desse jeito, ó, pra pegar bem o carro. Rapaziada, olha só. Já passou um tempo desde o momento que eu tirei a foto. O Reinaldo não tá mais gravando aqui em cima. Ele foi gravar lá no quarto dele. Olha como que ficou a foto, mano. Tá aqui o carro dele e eu coloquei esse rachado no vidro. Rapaziada, o Reinaldo tá no quarto agora. Vamos mostrar pra ele. Você fala, você fala. Eu falo. Olha ele aqui. Reinaldo. E aí, beleza? Boa demais. Demais. O que você tá fazendo? Mano, eu tava olhando umas pautas aí que eu tenho que gravar amanhã. Eu não sei que eu tô sem ideia nenhuma. Eu vou te dar ideia, tá? Vou te ajudar. Vou te ajudar no que você precisar. Deixa eu só te falar uma coisa. É porque aconteceu uma coisa com o seu carro. Vai ouve? Não. Eu rasparo ela na lateral de onde eu tava saindo. Não. É o outro. Qual que é o outro? Corvette. Corvette, isso. Ah, não. Mas o Corvette tá zero. E tá o que? Zero? Eu andei no carro quatro vezes na vida. Pois é. Quanto que custa um Corvette daquele? Tá quase dois. Dois mil reais? Dois milhões. Dois milhões de reais? É, então. É porque o que aconteceu? Eu tava brincando ali com o Vini de jogar bola, né? Porque o Vini gosta de jogar bola. É. O Vini tem um canal de futebol. Aí eu jogo bola com ele de vez em quando. E aí eu tava brincando perto do seu carro. E eu acabei acertando ele. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Mas tem PPF, isso. Tá de boa. Uma bolinha, uma bola. Uma bola não vai amassar o carro. Tem PPF no carro todo. Eu gastei 20 mil no PPF pra poder plotar o carro todo. PPF é aquela película que tem por fora. Pra não arranhar. Isso. Pra uma taria toda. Então uma bola não vai... E no vidro tem PPF? Não, no vidro não precisa de PPF, né? Pois é. Porque... Olha o que eu acabei fazendo no seu carro, sem querer. Não, não, não. Aham. Não, não. Isso é meu carro não, né? No seu Corvette. Tá aí, ó. Tá doido. Isso aqui nem é meu carro não, velho. É lógico. É a garagem aí, ó. Seu estacionamento. Não, mano. Mas você destruiu o vidro do meu carro inteiro, velho. Foi sem querer, Enaldo. Você tá doido, mano? Não, mas eu tava jogando bola. Você deixou ele no meio do caminho. Na garagem da minha casa. Tudo bem, mas você sabe que a gente usa a garagem da minha casa pra jogar bola. Mano, você não tem noção, velho. Eu tô pagando o carro ainda, velho. Tá, mas foi o Vini também. Ele que jogou a bola. Não, 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 não. Ele chutou a bola. Já fez isso aí, tá? Foi. Não foi, não. Ainda chutou forte e depois ainda arrancou o cacuzinho. Desembolsar, tá? Vai ter que pagar. Vai ter que pagar agora. Assume não aí, ó. Mas aqui, vamos falar o seguinte. Você pagou 2 milhões do carro. Não custa você pagar 100 mil a mais pra arrumar o vidro. Eu não tinha o 2 milhões, eu parcelei de 35 vezes. Que isso, Nalda? A gente entrou e conferiu, dá pra enxergar, mano. Dá. Dá pra enxergar. Se você chegar assim pro lado, você consegue enxergar. Não consegue. Também tem a mão ali dentro. Tem que pegar o carro. Não consegue? Não consegue. Foi só metade também. Foi só uma partezinha do carro. Olha lá, viu? Tá novinho, ó. Nem parece que fez nada. Foi no vidro. Foi no vidro da frente. Ai, mano, caramba. Tá ver, olha o que vocês fizeram com o meu. Tá novinho. Caraca, ô, Vinho, você foi rápido, hein? Não, a sua montagem foi excelente. Você arrumou rápido demais, aí? Vocês arrumaram o carro, o que aconteceu? Nalda, você não percebeu que isso é uma montagem no nosso celular? É uma montagem? É uma montagem. Eu fiz uma montagem. Não consegue fazer uma montagem dessa, não, Brinho? É aquele gajo de quem que você destruiu todo. É o seu, ó. Exatamente no mesmo ângulo, tá vendo? Só que aquilo, no caso, foi uma montagem. Rapaziada, é o seguinte. Eu e o Vini, a gente tá voltando agora da casa do Reinaldo, tá ligado? A gente tava numa gravação. E olha a chuva que começou do nada. Não dá pra ver direito, mas, mano, tá voando tudo, ó. Tem uma sacola ali. Olha a árvore ali, mano. Caraca, tá caindo coisa demais da árvore, mano. Olha ali o carro. Ó, realmente, mano. Os carros ali. Mano, não sei o que aconteceu, mas eu acho que bateram. Tá aberto, olha. É, os carros bateram, olha ali. Por causa da chuva, tá? Pera, eu não sabia que ia estar tão forte, tá? Eu só quero chegar em casa, mano. Rapaziada, tamo chegando ali no... O que? O carro tá dando umas engasgadas aqui. Ah, não, Vini, não briga. O meu tava dando isso também, tá? O meu tava dando isso também por causa de água. Por causa de água. Quando molha muito, o carro tá dando umas engasgadas. Mano, e olha isso. Olha isso. Ai. Tá vendo? O que que tá acontecendo com o carro? Ah, Vini, vambora, véi. Mano, olha isso. Aqui bateu de novo. Olha, muita gente parando os carros aqui do lado. Ônibus parado. Olha isso. Caramba, Vini. Não tô acreditando, mano. Tá muito forte, sério. Mas olha ali, gente. Caraca, Vini. Olha isso aqui. Caraca, olha isso. Olha a água caindo daqui. Vocês não tão vendo não? Olha isso. Parece uma cachoeira, mano. Ó, tá tocando essa soma. Meu celular tá tocando. Quem que é? É o Einaldo, mano. É quem? É o Einaldo? Fala, Einaldo. Ó, o Einaldo tá ligando. O Einaldo tá ligando. Fala com ele que a gente tá no meio da chuva. A gente tá numa tempestade aqui agora. Isso, a gente tá numa tempestade. Olha aqui, mano. Olha a rua aqui, mano. Olha isso. A gente é o primeiro lugar que der. É que a gente vai estacionar, mano. Porque realmente tá muito difícil, gente. É, o primeiro lugar que der a gente vai ter que parar o carro. Vai ter que estacionar. Não, mas a gente vai avisando. A gente vai avisando. Fechou. Tamo junto, mano. Valeu. Chegamos em casa, rapaziada. Na minha casa, no caso. Vini tá aqui também. Vai ter que ficar aqui um pouco, né, Vini? Mano, tá impossível dirigir nessa chuva. Tá muito forte. A chuva tá muito forte. A gente achou melhor o Vini descer e esperar aqui em casa até a chuva diminuir um pouquinho. Eu, vocês tão vendo meu cabelo todo molhado. Porque, mano, a gente teve que descer do carro na chuva pra entrar aqui em casa, né? E como vocês podem ver a chuva não acabou não, mano. Ali, inclusive, foi onde a gente passou, ó. Tá vendo? Realmente não tá alagado, mas tá chovendo muito forte. Mas, enfim, deu tudo certo. Chegamos em casa. Assim que melhorar, o Vini vai embora. E é isso, mano. Tive que registrar isso pra vocês porque realmente a chuva tava muito forte. Tive que registrar isso pra vocês.